Olá a você seja bem vindo a nossa coluna semanal falando sobre saúde e o tema da semana é a queda de cabelo uma preocupação comum para muitas pessoas no mundo todo embora se possa ter aí várias causas a medicina chinesa área de minha atuação relaciona a queda de cabelo com o desequilíbrio nos nossos órgãos internos pois eles estão aí intimamente ligado à saúde dos nossos cabelos e quando tem esses desequilíbrios aí vem algumas situações eu sou Luiz Fernando sou máster terapeuta especialista em reflexologia podal e vamos falar um pouco sobre essas questões de tratamento hoje a medicina chinesa trata a queda de cabelo por diferentes situações e uma delas que acontece é o desequilíbrio dos nossos órgãos internos por exemplo a deficiência de energia no baço deficiência de energia no rim pode levar aí a esses sintomas pois o baço é responsável pela produção da nossa energia e nosso sangue enquanto o nosso rim controla o crescimento dos cabelos se esses órgãos estiverem aí enfraquecidos ou em desequilíbrio pode ocorrer então a queda de cabelo e essa queda também pode ser atribuída e a vários outros fatores várias outras causas incluindo fatores genéticos alterações hormonais estilos de vida não saudável ou não cuidar da nossa saúde em geral e uma abordagem que eu gosto muito que a medicina chinesa sempre fala e sugere é tratar através da reflexologia podal pois nós aplicamos pressão em pontos específicos nossos pés e esses pontos correspondem então a diferentes órgãos e sistema do nosso corpo e essa estimulação desses pontos vai ajudar a restaurar o equilíbrio a equilibrar a energia dos nossos órgãos vai promover então a saúde interna que são responsáveis por esses órgãos aí que são responsáveis pelo crescimento do nosso cabelo além disso a terapia vai ajudar aí a reduzir o estresse melhorar a circulação sanguínea a fortalecer o nosso sistema imunológico fatores que também influenciam na saúde capilar é importante sempre também darmos atenção para as nossas emoções pois os fatores emocionais desempenham aí um papel significativo nessa questão por exemplo o estresse crônico a raiva a tristeza a ansiedade entre outras emoções negativas podem sim afetar diretamente os órgãos internos o que vai resultar aí um desequilíbrio de energia quando falamos emoções nós vamos citar a raiva a raiva crônica vai afetar o fígado enquanto a tristeza vai afetar o pulmão e esses órgãos também estão ligados ao rim e ao baço que são responsáveis então pelo crescimento dos cabelos outra situação que é importante darmos atenção é com os banhos com água quente pois aí a água a água quente vai acelerar o processo de queda dos nossos cabelos porque o rim ele é responsável então outra situação que podemos dar uma atenção é com os banhos com água muito quente porque eles vão acelerar o processo da queda de cabelo porque o rim é o elemento para nós água e o clima do rim é o frio então quando usamos muita água quente vamos prejudicar a saúde dos nossos cabelos então a dica é cuidar das nossas emoções evitar água muito quente durante o banho pois tomando aí esses cuidados iremos certamente tratar reduzir a queda dos nossos cabelos e o próximo tema da semana vai ser sobre também nossa nossa saúde física que é relacionada às unhas quebradiças micosas unhas enfraquecidas então eu aguardo vocês na próxima semana para falarmos sobre isso grande abraço a todos e até lá